Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Status G. Status G, ué, mas não é mais, não é mais, tá? Esquece, passado é passado, né? Eu acho que sou meio de lua, eu acho que a astrologia mexe pouco com a minha cabecinha, a numerologia também é ótima, né? Muito bem, muito bem, tudo acertado. Nós vamos dar continuidade à segunda parte sobre a video-obra da Rita Lee. Na primeira parte eu falei sobre a Ela, o Tutti Frutti, até o Show Babilônia. Ela já tinha conhecido o Roberto, já havia tido o Beto Lee, né? Menino lindo, primogênito. E agora nós vamos falar da face dela, Rita e Roberto. O primeiro subtítulo era essa tal de Rita Lee. Eu achei legal. Agora vamos criar um novo subtítulo pra isso. Eu pensei, Rita e Roberto, mania de vocês. Gostaram? Se gostaram, por favor, compartilhem, coloquem nos comentários. Diga o que achou do nome novo, né? Eu não perguntei pra ninguém porque, olha, tem tão poucos inscritos ainda que eu acho que seria meio perda de tempo, né? Então, olha aquela velha história. Ai, o canal é meu. Se eu quiser mudar o nome, eu mudo. Se eu quiser mudar o meu cabelo, eu mudo. Se eu quiser, olha. Ah, chega. Então vamos continuar com a segunda parte de Rita e Roberto, mania de vocês. Por favor, se gostarem, curtam, compartilhem, se inscrevam. Isto é uma ordem. Se inscrevam, certo? E espero que vocês curtam bastante porque eu estou fazendo com muito carinho. Tá bom? Vamos lá então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Logo após o fim da turnê Babilônia, Rita não tinha mais uma banda de apoio, né? Que apoiasse ela tanto em discos quanto em shows. Por quê? Porque o Tutti Frutti tinha caído fora com o Carlini, como eu já contei, e em conversa com o Roberto, eles decidiram fazer uma coisa bem diferente. Sem essa ter uma banda fixa, acompanhador de disco, nem nada. O disco seria chamado simplesmente Rita Lee e com um título, o disco, quando tivesse. Certo? Então, veio o ano de 79 e eles decidiram fazer uma reciclagem no que eles tinham feito até então. Gente, foi uma reciclagem maravilhosa aqui. Pegou todo mundo de surpresa, mas foi a tal da surpresa boa. Né? Veio o Mania de Você, veio o Corre, Corre, veio o Doce Vampiro, veio o Papai Me Empresta o Carro, enfim, vieram muitas músicas boas nesse primeiro disco. Em 79, a felicidade culminou com a vinda de João Lee de Carvalho, o segundo filho do casal. Olha, 79 havia realmente sido um ano de diamante para Rita e Roberto. Bem-vindo, João. Você continua lindo como sempre. Foi um sucesso absoluto, total. O Mania de Você tocava de 5 em 5 minutos nas rádios, tá? E, aliás, se duvidar, toca bastante até hoje. De vez em quando eu escuto. Ótimo. 79 eles fecharam com chave de ouro, né? E entraram no ano de 1980 já lançando, olha o trocadilho, lança perfume. Na verdade, é o nome pelo qual o disco ficou conhecido, conhecido, né? Porque não é o título original do disco. Mas, ficou conhecido como lança perfume que foi um sucesso estrondoso, né? As letras ótimas, o som, além das baladas que já tiveram no primeiro disco, eles colocaram outras baladas nesse disco, deram um toque carnavalesco, né? rock carnaval, como a Rita costumava falar, né? Com a lança perfume. E, além de todas, teve o Beme Care, teve Baila Comigo, O Rameu, Caso Sério, Shangri-La, enfim, foram quase todas tocadas com muito sucesso. É, no ano de 80, eles começaram com o pé direito, com compromissos, com tudo, inclusive, eles tiveram um especial de final de ano na TV. Igual aquele cantor antigo tem, todo ano, eles tiveram um também. e foi assim, nota mil. Eu vi, amei, né? O outro, eu não vi, que era tão repetitivo, né? Mas, enfim, começamos com 81 agora. Era saúde que estava nas paradas. E, nesse período, 81, nascia o terceiro filho deles, o Antônio Lee de Carvalho. O Caçulinha, eles encerraram por aí. Porque três meninos, a cada dois anos, aquela escadinha, gente, não era fácil cuidar de carreira, cuidar de compromissos, apresentações, shows, entrevistas, irmãs e filhos, nossa, e casa também. Cozinha não, que Rita nunca gostou de cozinhar, ela não sabe cozinhar direito, isso era coisa de Roberto, aliás, até hoje. mas, a vida deles era uma verdadeira loucura e o Saúde fez um sucesso estrondoso também. Também teve o especial de final de ano do disco Saúde. Foi ó, bárbaro. Terminaram 81 felizes e bem. No início de setenta e, de perdão, de 82, eles tiveram um baque, uma coisa muito triste, porque em janeiro, dia 19 de janeiro de 82, falecia a amiga íntima de Rita Elis Regina. Música Música Foi um baque, foi muito triste, eles tinham 30 e poucos anos, não tinha 40 ainda, era muito, muito jovem e foi um verdadeiro choque para todo mundo aquilo. Foi barra pesada, mas Rita e Roberto estavam até aqui de compromissos. Shows, discos, apresentações, entrevistas, eles haviam virado mania nacional. Aliás, mania internacional, porque o príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth, vilva da Lady Di, que eu adorava, ele era muito fã da música Lança Perfume. Além do que, Lança Perfume, ela foi gravada em outras línguas, que eu saiba espanhol e francês. Mas a gente está falando agora do Saúde e, bem, eles já estavam, inclusive, com planos de lançar um disco em espanhol na época, porque eles estavam com um sucesso internacional já bem avançado. Haviam tido várias apresentações nos Estados Unidos, na Europa, inclusive teve um semi-especial da Rita Lee na Itália, na TV. Haviam tido várias apresentações nos Estados Unidos, na TV. Haviam tido várias apresentações nos Estados Unidos, na TV. Haviam tido várias apresentações nos Estados Unidos, na TV. Em 1882, foi lançado o disco, que era Rita Lee e Roberto de Carvalho, eles simulando uma nudez, um simulacro de piscina. Lindo os dois, ela com uma flor nos cabelos, ele por trás, né, tapando os seios dela. Mas, é, foi um disco que, pá, explodiu. E foi bem legal, porque nessa época, claro, eu comprava todo o disco, saiu o disco e eu já estava correndo para comprá-lo. E, é, levei para casa, comecei a escutar as faixas, né, flagra, barriga da mamãe, é, cor-de-rosa choque, vote em mim, é, barata tonta, só de você, pirata cigano. No nosso, falei quase todas. E o meu pai, que era meio reservado, antiquado também, ele não gostava da Rita Lee até então. Porque, quando ele escutou esse disco, e que acompanhava ela, na época, era a banda Roupa Nova, é, ele gostou bastante. Tanto que ele, principalmente só de você. O piano do Roberto, tal, era essencial. Eu achei ótimo, né, porque a minha mãe já gostava da Rita, apesar que ela sempre dizia, Eu gosto da Rita, quando ela cansa de uma maneira mais doce, mais suave, não tão, bah, bah, bah. E, e o meu pai, ele gostou muito desse disco também. Enfim, acabei fazendo com que a família inteira amasse a nossa querida Rita Lee. Muito bem, estávamos em 82, Rita estava fazendo muitos shows em ginásio. Foi nessa época que eu assisti o primeiro show da Rita Lee. Ela veio pra minha cidade, teve uma apresentação no ginásio, eu comprei o ingresso do tour 82 e 83. E o show começava às nove e meia da noite, era uma hora da tarde, eu já estava na frente do portão. Então, fiz amizade com os seguranças, eu era o primeiríssimo da fila. Claro, quem era louco de chegar uma hora da tarde, ficaram oito horas e meia esperando com que os portões se abrissem. Era o gel. Bom, de qualquer forma, quando os portões se abriram, eu fui entrar, eles não quiseram nem o meu ingresso. Eu tenho o ingresso guardado até hoje. Eu não vou mostrar hoje pra vocês, porque eu não o encontrei. Eu tenho muita coisa guardada, muita coisa selecionada. E tem coisas que eu guardo, que eu não me lembro mais aonde. Então, pra não transformar o meu apartamentozinho num caos total, eu vou mostrar isso pra vocês num outro momento, numa outra hora. Tá bom? Eu cheguei a encontrar um outro autógrafo que eu tenho da Rita, que eu mostrarei pra vocês depois. Muito bem. Então, eles chegaram no ano de 83, a Rita se apresentando muito. O show que eu vi foi maravilhoso. Eu consegui chegar muito perto da Rita pelo seguinte. E logo que abri nos portões, eu saí correndo pra perto do palco e tinha aquele cordão de isolamento, né? Ou seja, a plebe ficava do lado de cá e lá de lá ficavam os vips. Ora, eu queria ser vip também, não quiserem saber. Eu chamei o produtor que tinha trazido a Rita pra cá. Falei, ah, chama ele lá que avisa que o gel tá aqui da rádio, sei lá, das quantas. Não me lembro a rádio que eu falei que eu era. E eu quero passar pro lado de lá. Eu quero ficar na boca do palco. O segurança chamou o Avelar Amorim, tá? Falou, ó, é o gel da rádio, não sei das quantas. Ele falou, ah, deixa eu passar. Ah, ótimo. Passei, bulei, corri, fui pra trás do palco e encontrei Rita, encontrei Roberto, encontrei os músicos. Eu encontrei entre eles o Lee Marcucci, né? Lee Marcucci que acompanhava o pessoal. Eu consegui beijos, autógrafos a Rita, autógrafos o Roberto. Do, pro, pro Lee realmente não pedi, mas enfim, foi uma falha. Tava todo mundo muito com pressa porque estava entrando no palco, né? Eu entrei, ela chegava, ela entrava no palco, num elevador hidráulico, toda maravilhosa, cantando Babilônia. Ah, enfim, foi um show maravilhoso, eu lembro dele como se fosse ontem, tá? Só que eu descobri mais tarde, aliás, não muito mais tarde, através dessa revista aqui, que é uma revista regional, tá? Que tinha uma matéria sobre a Rita Lee, no show que ela fez aqui, na minha cidade, né? Aqui as fotos do show, não sei se dá pra ver direito, mas enfim, tem até uma entrevista bacana com o Paulo Leminski, que era um poeta curitibano ótimo, tá? Muito bem, eu descobri com o pai dela, que o seu Charles estava muito doente na época. Ela já havia perdido a Mary, a irmã Mary Lee, em 81, que também tinha ficado doente, acabou falecendo precocemente. E o seu Charles, agora em 83, estava muito, perdão, em 82, estava muito doente. E viu eu falecendo em 83. Correto? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ELA A CIDADE NO BRASIL ELA INDIGENTO A CIDADE NO BRASIL ELA INDIGENTO ELA INDIGENTO no Rock in Rio, não. Só tinham artistas do Rio de Janeiro que se apresentariam, de São Paulo nenhum. E os empresários caíam em cima de uma forma louca, né? Ah, oferecendo horrores, se apresenta, isso e aquilo. Nesse show vinha artistas internacionais ótimos pra cá. Queen, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Nina Hagen, da qual Rita era fã, B-52s, Tchus é ótimo, né? James Taylor, ah, um monte. Não dá pra lembrar de todos agora. E tinham muitos artistas nacionais que se apresentariam também, que de Abelha, Lulu Santos, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, enfim, uma gama de gente boa, inclusive Baby, que na época era Consuelo, hoje é Baby do Brasil, né? E seu ex-marido, Pepeu Gomes. Numa conversa com a Baby Consuelo, a Rita conheceu Thomas Greenmorton. Quem era Thomas Greenmorton? Thomas Greenmorton era um metafísico, era alguma coisa assim, ou um charlatão, eu não sei. Eu sei que ele estava influenciando diversos artistas, fez muita cabeça da Baby e do Pepeu, e puxaram a Rita e Roberto, para conhecê-lo. Rita ainda estava bastante afetada, magoada, com toda aquela situação que ela havia passado, e ela ficou impressionada com o que ela viu, né? De repente o homem exalava perfume, de repente o homem fazendo que luzes espocassem ao seu redor, ele tinha a palavra mágica, que era o RÁ! E era a palavra sagrada, que os deuses todos caíam a seu favor. E ele fez a cabeça da Rita participar do Rock in Rio. A Rita, acho que ela estava com o senso crítico, digamos, meio em baixa, né, em virtude de todos os sofrimentos que ela havia passado, e aceitou assinar o contrato. Biaaa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não preciso dizer que Rita ficou profundamente arrependida de ter participado do primeiro Rock in Rio, tá? Ela falou que, e era uma verdade, no caso, quem abria os espetáculos eram os artistas brasileiros. Essa abertura, o que era? Eles testavam som, testavam luz, testavam posição de câmeras e palco e etc. Não sei o que, enfim, eram cobaias para as grandes estrelas. E 99% das pessoas que foram ao Rocódromo, eles só queriam ver os artistas internacionais, né? Então, teve muito desrespeito, tanto da parte da produção, quanto da parte do público também, com os artistas brasileiros, né? Rita, depois dessa, falou, Rock in Rio, pra mim, nunca mais. Bom, pessoal, eu vou ser obrigado a dividir esta parte em dois capítulos, assim como fiz com a primeira parte. Por quê? Porque o vídeo ficou realmente muito longo, tá? Então, a gente vai encerrar agora o capítulo 1. E logo na sequência, eu já estarei postando o capítulo 2, tá bom? É só ter um pouquinho de paciência e agradeço a colaboração de todos. E logo na sequência, eu já estarei postando o capítulo 2, tá bom?